Você sabia que eu saí da faculdade, né? Eu terminei o ensino médio, prestei vestibular, fui pra faculdade, cursei ali cerca de um semestre e eu abandonei essa faculdade pra começar a estudar pro concurso SP7? Você sabia disso? Fala pra mim nos comentários aqui, porque nesse vídeo eu vou compartilhar os motivos que me levaram a fazer isso e de repente isso vai te ajudar a tomar uma melhor decisão na sua vida, porque se você tá finalizando o seu ensino médio, se você já finalizou, com certeza essa dúvida já passou pela sua cabeça. Então, vamos pra mais um vídeo visurado pra você que com certeza vai te ajudar nessa tua jornada aí nos estudos. Aliás, todo santo dia tem conteúdo visurado aqui no canal, então se inscreve agora mesmo, destrói o teu like, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer, você fala pro YouTube que o nosso conteúdo é legal, é bacana e isso vai fazer com que ele mostre pra mais pessoas, beleza? Combinado? Então, clica aqui no like, não custa nada e agora eu vou falar pra você por que que eu pedi desligamento, né? Por que que eu saí lá da minha faculdade e decidi estudar pro concurso SPSEX. Aliás, se você quer ler toda a minha história ali, o que que me levou pra SPSEX, né? Como que foi essa minha jornada, você tem que ler o meu livro, O Onde Tudo Começou, que tá disponível lá na Amazon, você pode adquirir agora mesmo, bem baratinho lá, tá bom? E que com certeza vai te ajudar aí a encarar esse desafio de se preparar pro concurso militar de uma forma aí menos traumática, né? Porque lá eu falo da minha trajetória, você vai tirar alguns ensinamentos, ler porque com certeza você vai gostar. O que que me levou a pedir desligamento, a sair, a abandonar a minha faculdade e estudar pro concurso SPSEX? Eu tava ali fazendo o primeiro semestre de biologia, né? Porque no meu ensino médio eu sempre tive muitas dúvidas, na verdade, né? Eu não sabia, a única certeza que eu tinha era que eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia qual o concurso que eu ia fazer, eu não achava que eu... Qual o vestibular que eu ia fazer, né? Eu não achava que eu tinha capacidade pra passar no vestibular de, sei lá, de direito, numa boa faculdade, ou de medicina, enfim. Então, eu ficava com muitas dúvidas na minha cabeça. E eu sempre gostei muito de biologia, eu sempre gostei muito de bicho, tudo mais, de macho. E aí eu decidi fazer o concurso de biologia por conta disso, porque eu queria ser professor, aliás, né? E aí eu fui, ingressei nessa faculdade, passei no vestibular e tudo mais, só que logo ali no comecinho da faculdade eu percebi que quais seriam as minhas perspectivas, né? O que seria da minha vida depois que eu me formasse ali naquela faculdade? Será que eu teria boas perspectivas profissionais? Será que eu conseguiria ajudar a minha família da forma que eu queria? E também uma coisa que pesava muito na minha cabeça era o fato de que durante a faculdade, apesar de eu estar morando numa casa lá destinada pra alunos de baixa renda, né? Mas, de algum modo, eu ainda dava alguns gastos pra minha família, né? Pra minha mãe, especificamente. Então, isso era algo que pesava muito em mim. E foi isso que começou a me desgastar, né? Eu comecei a ficar ali triste, né? Pô, procurando, de repente, pensar em algum novo caminho. E aí foi nesse contexto que, no meu primeiro período, um panfleto surgiu na minha frente, né? Não sei se você acredita em Deus, mas eu acho que Deus colocou aquele panfleto ali na minha frente. E aquele panfleto falava sobre carreira militar, falava sobre concursos, ESA, SPSEC, EAA, vários tipos de concursos que eu nunca tinha ouvido falar. Afinal de contas, não tem nenhum militar na minha família, né? Eu fui o primeiro militar da minha família. E aí, o que é que eu fiz? Eu vi aquele panfleto, pô, achei legal. Fui numa lan house, né? Pra acessar a internet. Eu tô falando aqui de 2008, 2007, então eu não tinha tanto acesso à informação, assim, através da internet como tem hoje, através de smartphones e tudo mais. Fui lá na salon house e comecei a pesquisar sobre os concursos militares. E aí, eu enxerguei no concurso militar, no concurso da SPSEC, particularmente falando, uma oportunidade de, primeiro, começar a estudar, fazer uma faculdade que fosse custeada pelo governo. Então, eu não ia pagar pra fazer essa faculdade, né? Apesar de, naquele momento, eu estar fazendo uma faculdade pública, mas eu tinha diversos e diversos outros gastos, tá? Então, isso me chamou muita atenção. Segunda coisa que me chamou a atenção foi que, durante a minha formação, eu iria receber para estudar. Isso é muito legal em uma escola de formação militar. Você não paga pra estudar e, pelo contrário, você já é um militar de carreira, né? Você já é um militar da ativa, você já começa a receber seu salário, você já tem alimentação, você já tem hospedagem. Então, isso foi algo, né, que me chamou muita atenção. Você vai ter ali várias coisas que vão te apoiar durante essa formação. E a terceira coisa que me chamou muita atenção foi que, depois que eu me formasse, eu não teria que procurar emprego, né? Ao contrário da minha faculdade de Biologia. Depois que eu me formasse, eu ia fazer o quê? Eu ia ter que, sei lá, estudar pra um concurso, eu ia ter que procurar emprego em alguma escola. Então, cara, eu pensei de forma mais prática possível. Se eu entrar em uma faculdade, em uma escola de formação militar, eu vou receber pra estudar, eu vou ter alojamento, alimentação, assistência médica, eu vou ter toda uma rede de apoio ali pra me auxiliar durante essa minha formação, eu vou parar de dar gasto pra minha família, eu já vou ter essa independência financeira, e quando eu me formar, parceiro, eu já vou tendo um emprego fixo, um emprego garantido. Então, foi esse pensamento racional que me levou a abandonar a minha faculdade, eu saí da faculdade, eu abandonei a faculdade, falei nada pra ninguém, só fui embora, voltei pra casa e fui estudar. Então, assim, eu compartilho isso com você pra, de repente, te ajudar aí nessa sua decisão. Não sei se você já tá certo que vai fazer um concurso militar, ou que você vai fazer um vestibular. Fala pra mim nos comentários aqui, se você já tem essa certeza na sua vida. Mas, o fato é que eu tomei essa decisão e sou muito feliz, sou muito grato por ter tido esse pamphleto aí na minha frente, né, e ter tido também, lógico, a coragem de ir lá e tomar essa decisão. Porque, de repente, talvez fosse mais cômodo pra mim permanecer na faculdade, né, permanecer, terminar meu curso e tudo mais. Então, realmente, as grandes mudanças na nossa vida, elas exigem coragem, elas exigem que você tome decisões difíceis, tá bom? Então, talvez seja isso que esteja faltando aí na sua vida pra você começar a realmente mudar de vida, né? É você ter coragem de encarar aquele trajeto, aquele percurso, aquele caminho que vai levar você até aquilo que você quer, tá bom? Então, não sei se você sabia essa parte da minha história, mas foi por isso que eu abandonei a minha faculdade e comecei a estudar pro concurso da SPSEX. Estudei, né, graças a Deus, deu tudo certo. Fui aprovado no concurso e o resto aí é história, você já sabe. Posso compartilhar em outros vídeos com você também, mas ingressei na SPSEX, me formei na AMAN, na Academia Militar das Águas Negras, em 2014. Isso mudou completamente o curso da minha vida e da minha família e eu espero que, se essa for sua vontade, que isso também ocorra na sua vida. E, aliás, antes da gente finalizar, eu quero indicar pra você esse vídeo aqui que tá aparecendo pra você, que é um vídeo aqui do nosso canal onde eu falo sobre o que eu faria, né, quais seriam os meus passos ali se eu decidisse começar a estudar pro concurso da SPSEX hoje, tá bom? Ele vai ser muito legal pra você, principalmente se você não tomou essa decisão ainda. Eu tenho certeza que vai te ajudar aí a iniciar, a dar esses primeiros passos de uma forma mais confortável, de uma forma menos traumática e poupando a sua energia e otimizando aí a sua preparação, tudo bem? Então, forte abraço, para a missão e fica com Deus. Tchau, tchau!